Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 303 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana aterrissaremos no peso pesado, porque está dando muito pano para a manga, essa rivalidade de Francis enganou o Vercirio Gani, estão dizendo que eu estou subestimando o Predador, será que eu estou subestimando, eu estou errando no Tom, estou dando um cara tão dominante e temido como o passado, que eles vão se enfrentar no primeiro pay-per-view de 2017, a gente vai falar sobre isso também, sobre a mudança recente de estado do John Jones, que agora se firmou lá no Arizona e tudo mais, esse é o tema de hoje e para isso, claro, temos o time caseiro completo aqui, começando por ele, o muito feliz Lucas Carrano, que perdeu a voz, fim de semana, encheu a cara de cachaça também, de enroladinho, de salsicha, porque está muito feliz que seu time é tricampeão da América, meu querido Lucas Carrano, parabéns aí pela conquista do campeonato, não foi justo, né? A gente sabe como é com o futebol, mas ganhou, parabéns, odeio. Fala Renato, André, a pessoa já dá para notar na voz, né, de cara, ela ainda está voltando aos poucos, eu fiz o possível, passei um domingo aí fazendo exercícios de recuperação, né, a pessoa que está acostumada a trabalhar com a voz tem que fazer isso, então tentei recuperar, mas a julgar pela forma como eu estava ontem de manhã, que era literalmente só sair um barulhinho assim, a gente está num bom estado aqui, vai dar para a gente falar dessa categoria de peso pesado sim, enquanto eu obviamente bebo a minha cerveja, já que a comemoração do tri tem que durar pelo menos três dias e aí vai terminar só hoje. Faz gargarejo com cerol, parece que melhora bastante. Vou fazer, vou ligar para o Andréas Pereira, vou pedir ele para me emprestar um pouco de cerol, que ele deve estar usando bastante. Legal, legal, e parece que você foi quase vítima de homicídio também, né, pela torcida do Flamengo, presente em BH. Que loucura, Anacarrano, você é mineiro torcedor do Palmeiras. Mas isso aí acontece, cara, tem bastante, mas final de semana foi bom como um todo, estava em Belo Horizonte porque a minha esposa foi acompanhar o jogo do Atlético com o Fluminense no fim de semana, ela é atleticana, e também acabou para a família toda, foi um final de semana bem feliz, tivemos aí muitas... E o Atlético é campeão em cima do Flamengo de novo, Anacarrano, mais uma que você dá uma alfinetada e enfia a faca no seu irmão aqui, né. Pois é, mas é isso, Renato, um dia é da caça, o outro é do Ibama, fica tranquilo que a maré vai virar em algum momento. Legal, e o André aqui também viajou esse fim de semana mais uma vez, né, inclusive. Ele saiu, depois da derrota ele falou assim, cara, vou para Maldivas para poder ver se eu esfriar a cabeça, que não tem como. Está aí mais um resort luxuoso, mas também de cabeça quente, né, André? Nos lascamos esse fim de semana, olha lá. Esse Carrano também não desce mais na goela de ninguém, né. É, cara, eu estou tranquilo, cara, meu time é o Sampaio Corrêa do Maranhão, nação regueira, jamaica brasileira. Perdeu para o Havaí roubado, o Havaí se continua na série, passou para a série A, o Sampaio Corrêa sem ameaças, manteve na série B, então estou tranquilo, estou nem aí para Flamengo, para erro de Andréas Pereira maldito entregando a paçoca, para esse porco maldito aí que venceu o dia, estou nem aí, cara. Meu time é Sampaio Corrêa. Esse porco, no caso, é o Carrano que você está dizendo. É, esse porco maldito do Carrano, exatamente, barbudo. Estou de boa, cara, eu quero que o mundo acabe em barranco, porque eu estou tranquilão aqui, relaxado, curtindo minha segunda-feira, porque para a maioria dos seres humanos, a segunda-feira é dia de labuta, em geral, para mim, a segunda-feira é como se fosse um domingo, dia de folga, né? Então estou curtindo aqui, de leve, Maldivas, Taiti, aquela região lá da Polinésia, o sol estava entre nuvens, então eu não decidi ir para lá, não. Fiquei por aqui, pelo Rio de Janeiro mesmo, que está bom. Beijo para todo mundo. E vocês entendem porque eu odeio os dois igualmente, né? É muita inveja da minha parte também, né? Já pegou, 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 já pegou. Bota para dormir, bota para dormir. Mas vamos cair dentro do MMA aqui, meu querido Carrano. Essa semana eu lancei um vídeo aqui no canal do Sexto Round. Onde a capa é Será Medo? Interrogação. E Francis Engano contrata Rico Verhoeven, né? Claro que tem ali um copyright, um lance de venda, né? Para tentar chamar o público e deixar um pouco mais suculento o vídeo. Mas o roteiro mesmo, né? O pessoal achou que eu estou dando o Francis Engano como presa, como zebra, contra um Cyril Gane, que é um campeão interino, que assim, né? O invicto no MMA passou tranquilo por pegadores, né? Por powerpunches. E chega agora com muita moral numa luta contra o ex-companheiro de treinos. E o enganou não cumprimenta por causa do Fernão Lopes e tal. Está se criando um enredo, Carrano, de que o Cyril Gane é favorito. A gente postou no Instagram do Sexto Round ontem à noite uma aspas do Verdum, né? Dizendo que ele aposta o dinheiro dele no Cyril Gane. E aí, está virando essa maré, essa noção pública de que o Francis Engano vai perder. E isso é muito injusto, Carrano? Cara, realmente parece que está se tornando, está se criando essa narrativa. E é curioso, né? Porque, claro, isso vai depender muito também das análises e da forma como, principalmente os grandes formadores de opinião, eles... Mas eu acho que tem um pouco também de algo que brota meio que espontaneamente dos próprios fãs que acompanham. Eu acho que, por mais que as pessoas tenham um pouco de reticência com relação ao Cyril Gane, muita gente critica que não é um lutador dos mais animadores, né? Que faz, às vezes, lutas um pouco modorrentas, etc e tal. Existe, com todo mundo que tem essa característica e que tem bons resultados, como é o caso dele, existe um certo respeito pela forma como o cara atua e pelos resultados que ele pode conquistar lutando dessa forma. A crítica, ela é mais com relação a... Pô, você faz isso e acaba tendo resultado da mesma forma. Eu acredito que o próprio público já tenha um pouco dessa percepção. Isso vai nascendo. Eu vejo hoje um momento muito favorável em relação ao Cyril Gane na percepção pública. Mas, por outro lado, eu não acho que o Francis Ngannou esteja sendo subestimado, né? A gente até conversou aqui um pouquinho off sobre... É mais um copo meio cheio pro Gane do que vazio pro Ngannou, é isso? Sim, sim. A gente até falou aqui um pouquinho off, né? Sobre o seu texto e tal, você brincou e falou, pô, cara, fui dar uma olhada, talvez eu realmente tenha... Mas é isso, assim, porque... Assim, não foi minha intenção subestimar o Ngannou, mas pode ser que eu tenha pesado um pouco na mão pro outro lado, porque eu nem acho que o Gane é esse favorito e vai bailar e tudo. Eu acho uma luta bem apertada. Mas é aquele negócio, né? Quem tá botando a cara todo dia, uma hora erra pra um lado ou pro outro, não tem jeito. É, e eu acho que tem uma outra coisa também, assim. O Ngannou, até por conta dele tá no topo há mais tempo, seja ali, né, fazendo luta de cinturão, Tyre Eliminator, luta de cinturão de novo, ele tá mais em evidência. Então os perigos, os riscos, o que ele pode oferecer já tá sendo um pouco mais debatido. É algo que a gente já tem falado há mais tempo e que, inclusive, nas discussões, já é mais ponto pacífico. O Gane é que tá chegando agora. Então você tende a querer destacar um pouco mais aquilo de quem tá realmente aparecendo um pouco mais nos últimos momentos. Aí realmente pode parecer, né, se você olhar, recortar somente esse momento, pode parecer um pouco isso. Eu acho que talvez seja um pouco mais essa percepção de momento que esteja sendo. Mas, André, a bola que eu quero passar pra você é a seguinte. O Enganou nocauteou o Curtis Blades em 45 segundos. O Caim Velasquez em 26 segundos. O Cigano em 1 minuto e 11. O Jairzinho em 20 segundos. O Steve Mjotic em 5 minutos e 52 segundos, né, 52 segundos do segundo round. É brabo botar esse maluco como zebra, né? Nessa batida, como é que você vai olhar pra esse cara e falar zebra? Porra, é difícil, né? E quase arrancou a cabeça do Alistair Overeem, né? Faltou você adicionar isso. É, eu botei só a última sequência de vitórias, né, 5 segundos. É engraçado, né? É muito curioso o mundo do MMA e como a gente analisa, como até o ser humano percebe as coisas de forma sutil, né? Às vezes as sutilezas fazem a gente virar a nossa chave, né? Da forma que a gente pensa. Tô falando assim porque você acabou de citar aí, o nocaute desse monstro, o Francis Inganou. Assim que ele surgiu, a mídia, os fãs, todo mundo começou a fazer um barulho. Ele falou, olha, chegou um peso pesado, destruidor, que tem aquela aura de invencível, de nocauteador, visceral. Um cara lá, Mike Tyson, pra pegar esse cinturão e ninguém vai tirar dele porque ninguém resiste ao Francis Inganou, né? E ele veio com toda essa aura, todo aquele poder e tudo. Você vê como alguns detalhes podem mudar a percepção. A chegada de um cara que acho que tá 10-0, o Cyril Gunn, não vou entrar no mérito técnico aqui, mas assim, ele chegou vencendo de forma estratégica. Como você disse, a leitura das pessoas pode ser mais pra esse lado de que a gente entende que os estilos fazem lutas e que o estilo do Gunn pode ser complicado pro Inganou, tudo bem. Mas assim, tudo isso começou a mudar quando surgiu o vídeo do sparring do Inganou com o Gunn. É, exatamente. Depois ali, fazendo light, cara. Aquilo ali foi um light sparring. Aquilo ali não foi um sparring. Foi um light sparring, na minha visão. Tocando, né? Mais tocando do que... Tocando, e assim, o Gunn é um cara que tá mais acostumado a lutar em pé. Eu tava fazendo aquele jogo dele de bate, sai, joga volume. E o Inganou tentando buscar mais, mas isso não mostra nada. Se não puder dar pancadão, né, André? Alguém dos dois vai levar vantagem, claro. Porque tem um que é dar porrada. Ser com luva de quatro onças podendo bater com 100% da sua força, muda tudo, né? Aí, dentro de um octógono. Não num tatame gigantesco com as paredes lá no fundo. Aí a galera viu aquilo, falou assim, Ih, olha só, o Inganou passou veneno no treino. O Gunn bateu nele. Isso aí é percepção, assim, é pra vender jornal. Aí, na sequência, o Inganou passa pelo Gunn e pelo Fernão Lopes e não fala com os caras. Aí, olha só, já não falou. Então, essas coisinhas pequenas. E o Gunn vai se tornando aquele cara, o lado bom. O menino bom. Até o apelido dele, né? O bom gamã, é bom garoto. Vai se tornando o policial bom. E o Inganou vai criando essa coisa do cara mau. Então, tudo isso pesa. Quando você vai olhar pra luta, apurar favoritismo. Então, o público, emocionalmente, tende a ficar mais do lado desse outro cara. Talvez não tenha nem sido ele que tenha subido aquele vídeo, sabe? A coisa rolou e tá caminhando dessa forma. Mas eu não vejo essas favas contadas como as pessoas estão dando. Não, pelo contrário. Favoritismo, pra mim, é pro campeão. É, agora, por outro lado, também, o Cyril Gunn, ele tem uma, duas, três, sete lutas no UFC. Ele não perdeu um round ainda, né? Não é como se ele tá só invicto. É que, pô, a gente não viu ele sofrendo. A gente não viu ele passando perrengue. A gente não viu, né? Nada. Até agora, nada. E sobre o encaixe de jogo, ó. O Francis Inganou, ele tem 16 vitórias no MMA. 16 vitórias e 3 derrotas. Todas, 100% das vitórias do Inganou foram por nocautes ou finalizações. Ele não tem nenhuma vitória por decisão. E, no caso, todas essas vitórias foram no primeiro ou no segundo round, tá? Ou seja, ele é tão letal, ele bate tão pesado, ele é tão fisicamente imponente que os adversários não suportam. A questão é, contra o striker extremamente técnico, que vai estar fora da distância e vai cozinhar ele, e que não tem... Que nem o Palmeiras, né? Que joga com todo mundo atrás da linha da bola com o Flamengo e não tem medo de jogar feio, né? E topa ser o time pequeno. Ele vai esperar o erro do Andréas, ou do Inganou, né? Do Inganou, entendeu? Ele não tem problema em... Ele é o Abel Ferreira, ele quer ser campeão e ele topa fazer o jogo necessário dependendo do adversário. Se o Inganou não achar esse golpe da morte que ele sempre achou em todas as suas lutas, e, pô, vamos dizer que ele procura bem, porque ele tá sempre achando, né? Se ele não achar esse golpe da morte numa luta de cinco rounds contra um cara tecnicamente experiente que conhece o jogo dele, pode ser que o lance vire, né? Eu acho que é isso que o pessoal tá percebendo. Esse encaixe técnico de que um é um striker de volume, de... Aquela velha frase do Phil Jackson, né? Que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonato. Parece que a defesa do Gani é superior à do Inganou. E o pessoal acredita que se ele não conseguir matar, como ele costuma matar, a gente pode ter um novo campeão linear. O Carrano, é mais ou menos isso? Cara, eu acho que sim. E essa, enquanto o André falava, e você até pontuava também, eu pensei em algumas coisas aqui, que tem um aspecto que a gente não pode também descartar, e eu citei sobre essa evolução da narrativa de forma espontânea e natural nas pessoas, mas tem aí também um grande semeador dessa narrativa, que mesmo que de forma sutil, e às vezes não tão descarada, com certeza tem um papel importante, que é o próprio UFC, né? O UFC é uma grande máquina de promoção, eles sempre estão empurrando as narrativas que vão valorizar, e a gente tem que lembrar que, um, é interesse deles, obviamente, vem nessa luta, isso aí é óbvio pra todo mundo, mas uma outra parte que é importante é o seguinte, o Francis Inganou trocou de manager agora, pro Markel Martin, que é um empresário que também trabalha um pouco com atletas da NFL, então, assim, é um perfil diferente, não é aquele cara que só agencia lutadores de MMA, que é do meio, exatamente. Isso, claro, digamos, pode ter algum tipo de prejuízo, mas também dá pro cara um pouco mais de poder de barganha, que é uma coisa que a gente sabe que o UFC não gosta muito, e eles estão meio que em litígio desde então. Muita gente acha coincidência essa mudança, mas não é. Essa relação deteriorou do Francis Inganou, principalmente depois que o Markel Martin virou empresário dele. E há um interesse, obviamente, do UFC em fomentar essa narrativa. Então, o André até falou assim, não foi o Inganou. Não foi o Inganou que divulgou esse vídeo, porque, com certeza, até pelo trabalho de câmera, quem filmou esse vídeo era alguém que tava filmando o vídeo de bastidor do UFC. Esse vídeo não vazou por acaso, sabe? Não foi o Sirio Gani que vazou. Ah, pô, bem pescado, cara. Sacou? De repente o... Ah, pô, bem interessante isso, Carlos. Porque o Inganou, ele pode achar que tá sendo traído pelo UFC, exatamente pela explicação dessa imagem, né? É, porque aquilo ali é nítido. Era alguém que tava fazendo ou aquele Thrill and Agony, algum desses vídeos de bastidor. Se você olhar a qualidade do material e o trabalho de câmera, pô, o cara fechar ali, depois seguir o Inganou, se é um cinegrafista amador, né? Se é um Zé Ruela qualquer com o celular na mão, ele não tem esse feeling. Sim, ele não tem esse feeling, né? Tem esse empurrãozinho ali de forma sutil pra levar a narrativa por esse lado. Claro, a melhor forma de fazer isso parecer autêntico é justamente focar nesse ponto que você falou antes, Renato, que é essa vantagem técnica, né? No sentido de todo mundo pensar assim, olha, tem dois caminhos. Ou o Inganou vai trucidar e nocautear com 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ou, se essa luta for pra decisão, as odds do Gani vencer são altíssimas. E aí botar na cabeça das pessoas, olha, é mais provável que a luta vá pra decisão e se ela for pra decisão, quem vai ganhar o Gani? É um inception, né? Sai como se fosse, você planta a ideia na cabeça da pessoa pra ela nascer por conta própria, que nem o filme do Christopher Nolan. Eu tô achando, cara, de novo, eu tô com um feeling meio adesanha e borrachinha. Não pelo encaixe técnico, porque não tem nada a ver um com o outro. Mas pelo fato de que eu acho que um dos dois vai fazer parecer fácil. Eu acho que um deles vai ter uma noite tranquila no dia 22 de janeiro. Vamos ver quem bebe menos vinho dos dois, né? É, não vai ser... Quem é que vai ter uma noite mais fácil, não. A luta não vai ser de manhã, não vai ter esse problema, né? Porque eles vão lutar na Califórnia. Mas eu acho que ou o Francis Engano vai de novo, é o que eu tô dizendo, é chovendo molhado, não tô inventando a roda aqui, mas ou o Engano vai matar o Cyril Gani, nocautear como fez com todo mundo nos primeiros, sei lá, cinco, sete minutos, ou o Cyril Gani não vai perder um round. Vai ser tipo 5x0, que nem ele fez com o Derek Lewis, alguma coisa do tipo. Deixa eu só me defender de uma coisa que eu disse no vídeo, né? Do Engano. Eu fiz uma pergunta, né? Na verdade, foi uma proposta de reflexão. O Verhoeven no campo do Engano... De novo, e aí é erro meu, né? Erro do meu roteiro que eu levei as pessoas a pensarem um lado, né? Eu não quis dizer, de forma alguma, que trazer o Rico Verhoeven pro campo é ruim, ou é sinal de medo. Eu tô propondo a reflexão, né? Trazer o melhor kickboxer do mundo, é claro que, por um lado, é uma adição maravilhosa. O pessoal lembrou, o Georges St-Pierre sempre trazia o bom e do melhor pro campo dele, pra incorporar, etc e tal. Agora, existe um outro lado de você usar sabiamente a mão de obra que você faz. E foi esse exemplo que eu dei do McGregor com o Jordan Burroughs. Se o McGregor leva o Jordan Burroughs, que é campeão olímpico e pentacampeão mundial de wrestling estilo livre, pro campo do Habib, e eles treinam a Vera, treino de wrestling, o Jordan Burroughs vai botar o McGregor de costas pro chão mil vezes por dia. Isso não pode ser bom, pode não ser bom pra mentalidade do cara. Ele fala, pô, ferrou, né? Eu não consigo parar essa queda aí, por mais que seja nível diferente, né? E a mesma coisa, se eu enganou entrar uma de fazer sparring de luva pequena 100% com o Verhoeven e ele for nocauteado faltando duas, três semanas pra luta, ele vai entrar com a confiança abalada. Esse aqui é o ponto que eu tentei levantar, né? De você usar com sabedoria. Agora, usando com sabedoria, porra, não tem nenhuma dúvida que é uma baita de uma adição. Só lembrando, o Forrest Griffin, ele cita o pior, o grande problema da luta dele contra o Anderson Silva, que ele foi nocauteado com um jab, com o Anderson andando pra trás, dele ter sido nocauteado duas vezes no campo. Ele tava, porra, completamente zureta, né? E que ele, a partir disso, nunca mais fez isso na vida. São só esses pontos, né? Do treino, de como você usar, se você pega um striker de nível mundial, como o Verhoeven, pô, né? Vamos usar de forma sábia. É só isso. Concordo plenamente. Mas aí eu acho que é mais, Renato, assim, não tô tentando passar pano pro amigo, não. Mas é aquilo que a gente comentou no início, né? Como o outro lado, o lado do benefício de trazer, pô, dos melhores em qualquer coisa pro seu campo, ele já é muito nítido e notório, a gente tende a reforçar um outro aspecto que é menos óbvio, né? E aí fica parecendo que é só aquilo que existe, quando na verdade não, né? Você só tá propondo um contraponto, então pode ficar parecendo que é um... Você tá dizendo, não, não tem benefício, mas tem sim, claro. A gente tem que olhar um pouquinho pra trás também e lembrar da última luta do Enganu contra o Miotic e perceber da diferença. Como ele voltou daquela segunda luta contra o Miotic, muito mais afiado, mais inteiro, defendendo queda, boxe em linha, se expondo menos, então a gente tem que levar em conta também a evolução do Francis Enganu nessas últimas lutas, né? É, exatamente. Já é um fator diferente pro Fernan Lopes lá, que conhecia o Enganu, mas conhece o Enganu, outro Enganu. Não conhece, não tá por dentro dos treinos desse Enganu. O vídeo de sparring, André, ele é de, se eu não me engano, ele é de 2016 ou 2015. Essa época era um monstro sem gás que matava todo mundo quando encostava a mão. É, a gente tá falando de cinco, seis anos, né? Até porque o Enganu, vamos lembrar, ele estreou no MMA em 2013, em 2016, vamos estabelecer 2016, ele tinha três anos de MMA. Ele ainda é um infante, né? Um bebê no esporte e isso só é possível, vamos concordar também, por causa da categoria, né? O peso pesado, é possível o Brock Lesnar chegar e amassar, o Francis Enganu, porque é uma categoria tecnicamente mais nivelada por baixo, porque o pessoal, ele compensa com a força e com o poder, né? Qualquer golpe decide a luta. Então, é possível que isso aconteça. Isso não aconteceria um cara com três anos ser campeão dos moscas. Impossível. O Mick Gal, eu lembro do Mick Gal falando da luta com o CM Punk, né? O Mick Gal é meio médio. Ele diz, cara, eu tenho quatro ou cinco anos de MMA e ele só tem dois, eu vou passar o carro nele, porque eu sei como é que é treinar com pessoas com dois anos de MMA. E o Mick Gal, o Mick Gal não está nem numa fronteira de um ranking, talvez nem chegue, né? Porque, de novo, para 77 quilos, quatro, cinco anos de MMA não é nada. E o Francis Enganu, de novo, o sparring dele com o Cyril Gunn que a gente tem na mente tinha três anos de MMA. Agora, ele já está chegando para oito, nove anos, né? Pode ser que esteja tudo diferente como o André acabou de sugerir. Eu estou levantando esse lado mais, falando um pouco mais, puxando um pouco mais para o Enganu, porque eu acho que a gente ficou muito com isso na cabeça, de que é o azarão, entendeu? De que o Gunn vai dar um baile de bola nele, vai caminhar, vai bailar na frente do Danone, não é assim, gente. O André está maravilhoso. Vai tomar um baile de bola que porra é essa, Carro. Não é, porra. Ele não voltou, não voltou para a órbita ainda, Renato. Está desde o fim de semana, ele está abalado, ele está afogando as marcas. Ele faz a ser uma correia, mas a derrota do Flamengo por algum motivo, né, Carro? Ele falou que não, mas eu acho que ele esperava muito que o Sampaio Corrê subisse, cara. Que tivesse chance, sei lá, Tapetão, Sandro e Rocha, alguma coisa, ele não sabe o que foi. Ai, 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 não é não. Vocês falaram do Enganu em 2016, e eu fui dar uma olhadinha no cartel aqui, acho que tem até um outro aspecto até fora da academia, mesmo dentro do octógono, em lutas e em performances profissionais. Ele, nessa época, um adversário, se você considerar até dezembro de 2016, porque a gente não sabe exatamente quando de 2016 que foi, o principal adversário que ele tinha enfrentado no MML, ele tava com 10 lutas, ele fechou 2016 com 10 lutas profissionais, 9 vitórias e 1 derrota. Tinha sido o Kurtz Blades, que obviamente é um dos tops da categoria, mas é importante dizer, foi a primeira luta do Kurtz Blades no UFC, essa que ele ganhou, ele ganhou por interrupção médica, no intervalo do segundo pro terceiro round, até então, ele tinha enfrentado, mesmo no UFC, ele começou contra o Luiz Henrique, o KLB, aí enfrentou o Kurtz Blades, o Boyan, o Mikhailovich e o Anthony Hamilton. Antes ele tinha lutado no circuito regional da França e feito essa luta no Bahrein, que foi em maio de 2015. Só isso que era a experiência dele profissional. Depois disso, de 2016, ele já começou, André Arlovski, Alistair Overeem, Miotic, Derek Leary, Kurtz Blades de novo, agora sim como um contender, Caim Velasco, Cigano, Jairzinho e Miotic de novo. Olha o salto de nível de competição. Ele teve, ele tinha tido 10 lutas com nível de competição X e o negócio subiu assim na estratosfera, né? Meu querido André, se a gente olhar para as casas de apostas nesse instante, Cyril Gann e Franz Engano estão empatados na maioria, mas no BetMGM, que é a empresa de apostas do cassino, MGM, em Las Vegas, que é bem famoso, tiveram várias lutas lá, Cyril Gann é favorito. O que você acha? Bom, eu acho que se eu fosse apostar, eu não apostaria no Gann, eu apostaria na Zebra, então, no caso, eu apostaria no... no Francis Engano, não apostaria no desafiante, não. É aquela história da percepção que a gente vem falando aí durante esse programa, que é isso, cara, muita percepção do público e é isso que fazem as lutas, né? É isso que fazem as lutas. É por pouco, Renato, que ele é favorito, só para ter uma ideia do negócio aqui. No BetMGM, ele é menos 105, o Engano é menos 115. No DraftKings, eles estão empatados, menos 110. Por exemplo, o BetRivers, menos 106 para o Gann e menos 115 para o Engano. A maioria é empate ou Gann, mas, por exemplo, tem também... Cara, não tem o Engano favorito, tá? É ou empate ou Gann. Ah, não, perdão, tem sim, no Fan Fuel, o Gann é Zebra e o Engano é menos 118. É assim, eu sou meu burrão, negócio de apostas e eu não aposto, certo? Eu entendo como é que funciona o negócio, a gente sempre noticia, eu tenho a compreensão, tenho amigos, inclusive, que apostam regularmente e tal, conheço o universo, mas não é algo que eu faça diariamente. Mas eu imagino que nesse caso, por estar muito próximo, por isso que eu perguntei se estava perto ou não, eles podem estar empatados tecnicamente e essa diferença pode ser de volume de apostas no Gann, entendeu? E aí eles diminuem as odds para compensar porque está entrando muita aposta num cara e isso também influencia. Então pode ser que muita gente esteja apostando no Gann e aí eles dão só essa ajustadinha para poder compensar para tentar equilibrar e não perder grana. Então eu imagino que possa ser isso. Se fosse assim, menos 180, menos 200, aí eu acredito que era um favoritismo real. Nesse caso, eu acho que é empate técnico com mais apostas entrando no Gann. O pessoal que está ouvindo certamente sabe disso mais do que eu e pode até dizer nos comentários se eu falei bosta ou não. Eu acho importante dizer as odds e como estão as coisas nas casas de apostas, eu sempre cito isso nos vídeos, nos podcasts, até nas transmissões que eu participo, porque isso é exatamente o que a maioria das pessoas que estão botando dinheiro, que estão botando a pele em risco, o que elas estão achando. Se você tem mais... Percepção, percepção. É isso. Você tem a tradução do que a maioria das pessoas que estão apostando dinheiro acham, porque quanto mais dinheiro no fulano de tal, ele é favorito. Quanto menos dinheiro no outro fulano, ele é zebra. E é por isso que você tem o prêmio por se arriscar mais ou menos. É assim que funciona. Por isso que é interessante a gente fazer sempre essa consideração. Mas para embalar aqui o programa, temos as opiniões dos nossos membros, os patrões do canal, os Raptors All American, que deixaram aqui os dois centavos sobre Cyril Ghani versus Francis enganou. Será que o Predador está sendo subestimado por salafrários como o Renato Rebello? Vamos ler aqui. Começando pelo Wagner Silva, que é selo preto e vermelho. Já está com a gente há mais de 12 meses. Muito obrigado, Wagner, pela parceria e contribuição. Esperando o Renato dizer, não existe a menor chance do enganou levar por decisão. Assim que essas palavras forem proferidas, apostarei todo o meu salário numa vitória por decisão do Predador. Legal, né? Você vê que o público confia na gente, né, Carrano? Esse apoio, né? Essa moral que a gente recebe é sempre muito boa e dá realmente combustível pra gente continuar trabalhando forte. Legal. E o Samuel Ferraz, que também é selo preto e vermelho, o único peso pesado que era capaz de aniquilar e enganou era o Lucas Carrano. Mas infelizmente... Mas não sou mais peso pesado. Exatamente. Já desceu pro meio pesado. O pessoal notando que você está ficando mais fino, hein, Carrano? Exato. Pô, até faço, né? Tá malhando pra cacete o Carrano. Pô, e tomando os produtos também, né, velho? Não tem jeito. Quem cresce natural é planta, né, porra? Me ajuda aí. Tá malhando. Tá malhando pra cacete. Supino, né? Supino. Tá botando quanto no reto, Carrano? Não, é que eu levo. É que eu pego. Tá bom, né? Eu pego. É que eu levo, não. Se tiver mulher perto, 40 quilos. Agora, se não tiver, 5 quilos só que eu pego no supino. Você pega no reto, então? Não, não, não. Mas vamos seguir aqui. Vai, vai, segue, vai. O amigo do André, o amiguinho do André, de Niterói. Eu acho que é sobrinho do André, inclusive, ou o André é sobrinho dele. Não sei que é mais velho. O Peder Mungsgaard. Certo, André? Não é seu amiguinho? Certo. É. Famoso Peder o Bruto, o viking. Meu amiguinho, meu amiguinho. Meu parceiro. Meu parceiro de treino. E você vê o conchavo contra a minha pessoa, Carrano. Sempre Rasbula, Rebelo, dando grandes campeões como serviço dado. Seria um excelente desafio, mas sem dúvida ou enganou é frango favorito com 3 emojis do Rasbula. Você vê, né? O que os amiguinhos se juntam para fazer, Carrano. O André pediu no WhatsApp, pô, tem certeza. Falou com ele, mandou um zap. Ó, o Gabriel Oliveira, MMA, que é lutador e, se eu não me engano, ele já mandou a mensagem dizendo que vai estrear no MMA, acho que nos próximos meses. Então, o sexto round aí apoia o nosso Gabriel Oliveira. Enganou, não conseguirá o nocaute. Será cozinhado por 5 rounds e vai perder decisão unânime 50-45 numa luta morna. Vocês viram o Enganou e Derek Lewis, né? Eles não estão descartando todas as possibilidades. O maldito do Renato Rasbula, né? Que é um perfil que um lazarento criou. Inclusive, criou um perfil no Twitter, Renato Rasbula. Carinho da torcida. Mal caráter. Vagabundo. Eu tenho certeza que o Enganou vai vencer o Gabe. Na hora que pegar o primeiro soco, já era. É mais fácil eu ficar grávido do que o Enganou perder. Isso é um vagabundo. O João Ferreira. Mesmo esquema de Enganou versus Miotic. O Gano precisa de 5 rounds perfeitos. Enganou precisa de um golpe daquela mão que bateria... Mão de bateria de carro. É a famosa mão de marmita, né? João Enoch. É aquela velha história. Os dois já sabem o que vai acontecer. Resta saber se o Francis chegou a soltar a mão de verdade em algum treino. É isso. Existe, André, vamos lá, né? Em academia. Se o cara te ganha todo dia... Vamos dizer o seguinte. Você treina com o Peder, seu sobrinho. E o Peder te amassa. O Peder te amassa todos os dias na academia. Você perde todos os treinos pra ele. Você não arranja nada com ele. E você vai pra uma competição com ele? Tipo, o Campeonato Niteroense de Jiu-Jitsu. Afinal, é você e Peder. Você entra um pouquinho já, meio, porra... Ah, claro. Claro. Isso acontece em qualquer academia e em qualquer esporte, né, cara? Qualquer esporte. Isso acontece em esporte coletivo, pô. Isso não vai acontecer em esporte individual. E o amigo do Carrano aqui, o Hansat Kimaev, também é outro fake, que é nosso membro há mais de dois meses. A minha real dúvida é quem vai disputar o cinturão com o vencedor dessa luta, Steve ou Jones. O certo seria fazer uma luta entre os dois pra definir o próximo desafiante, mas pelo jeito o Jones não tá querendo. Pois é, o Steve Mioditi disse essa semana que não tá aposentado, que quer mais uma chance pra disputar o cinturão, mas tá sentado, esperando, né? E o John Jones, né, foi expulso da Jackson's MMA, foi treinar no Arizona com o Henry Cerrudo, tá considerando se mudar definitivamente pra lá. O Carrano lembra que o irmão dele da NFL mora lá também e tá engrenando, né? Pô, uma mão de obra muito boa, apesar de caras menores. Ele tava treinando com o Jaden Cox, né, que é campeão mundial de wrestling estilo livre, medalha de bronze nas Olimpíadas, botando o John Jones pra baixo, né, porque aí é outro patamar. E naquela, né, eu comi uma torta de humildade, mas o John Jones mais pesado, será que... O que você acha, André? Vai Miotic ou vai o John Jones na sequência? Será que eles lutam? Ah, cara, eu tô tão cansado do John Jones, cara. Se eu entrar com ele, eu vou dar três tapas na cara dele, cara. Não é possível, cara. Cara, porra. Enfim, monstro desse fazendo uma pá de besteira na vida, porra, é revoltante, cara. Olha, eu espero que ele volte a lutar, né? Eu espero que volte, espero que tome jeito, que encontre os treinos. É um cara muito doido, muito maluco. Não dá pra saber o que passa pela cabeça do John Jones. Agora, uma luta entre ele e o Miotic seria perfeito pra definir o próximo desafiante. Bom, eu acho que é isso. Agora, eu não sei se ele vai voltar pra tal. Nesse caso, eu creio que o Miotic vai ter uma chance de flutar o cinturão de novo, porque se você olhar pra baixo da tabela aí do ranking, pô, tem uma galera ali que já veio perdendo, né? Inclusive, o Miotic foi um deles. Mas, pô, você tem Jairzinho, você tem Blade, você tem Lewis. Então, é o Miotic, cara, esse campeão. Principalmente se o enganou vencer, que ele falou que é mais uma disputa e tudo, né? Vamos ver se o UFC vai dar uma luta no meio do caminho pra ele, mas não tendo quem colocar, teria que ser o Miotic, mas eu acho meio sem graça também. Teria que casar o Jones e o Miotic, o Miotic mais um, pra poder dar mais uma luz aí. O Miotic tá querendo lutar também, tá falando, mas, por enquanto, nenhuma movimentação, né? Já tava na hora de lutar de novo, né? Eu acho que o mais lógico era ter casado o Jones e o Miotic, mas agora não dá mais tempo, né? O timing, o trem já zarpou. E o problema é que, de novo, né? Na teoria, o Jones é o próximo desafiante, mas, o Carrano, aí a imprevisibilidade domina, né? Porque ele pode ser preso semana que vem, ele pode se aposentar, ele pode lutar, tudo tá na mesa, né? E, ó, rapidinho, rapidinho, Carrano, só pra complementar, não tá com cara nenhuma de que ele vai voltar em breve, né? Vocês tão achando? Pode acontecer tudo, ele se aposentar até ele ser preso porque molestou uma iguana. É, ele tá, não, ele tá treinando, acho que a única diferença agora do que tava antes é que ele tá na academia treinando MMA, né? Pelo visto. Antes ele tava fazendo um treinamento mais físico e tal, e agora ele tá treinando MMA. Mas, se a gente for considerar, assim, esses outros problemas extra-octógono, não tá com cara nenhuma também de que ele aprendeu nada, né? Ele parece a mesma pessoa ou pior, porque passou por uma experiência como essa, né? Eu tô chamando experiência que é um puta do eufemismo, né? Mas, e saiu assim, como se nada tivesse acontecido e tal, não sei. A gente, eu também tenho um pé atrás. Acho que depois de, a gente também, fazer a mesma coisa duas, três, quatro, cinco vezes e esperar resultar diferente é meio burrice, né? A gente tem que, desde que o John Jones entrou numa, de começar a aparecer mais fora do que dentro do cage, cara, é isso. Quando o Casar e a Luta entrar lá, a gente vê o que vai acontecer. Eu já não espero mais nada, sabe? Assim, não tem expectativa, nem nada. Se ele lutar, lutou. É isso, sabe? Infelizmente, chegou nesse ponto. É, e outra coisa também, gente. Olha só. Porra, o cara tá fazendo uma preparação pra peso pesado. Acima, né? Até 120. Projeto monstro, ele projeta o giga. Porra, você vai pra uma academia. Não tô desfazendo dos caras, não. Pelo amor de Deus, só tem monstro, né? Só tem, pô, fera. Mas, pô, tu vai pra academia com o Serrudo. Davidson Figueiredo. O Iliard Santos, que é um excelente treinador, né? Ótimo treinador. O Elie Zeng. O Elie Zeng. Cara, só tem pequeno, só tem, porra. Galera de peso galo pra baixo. Porra, não tem jeito, cara. Se você quer fazer um trabalho pra ficar gigante, pra treinar com os caras fortes, pra se adaptar a uma nova categoria de peso. De cima, porra, tu tem que estar numa academia com os monstrão, cara. Você tem que estar com os caras gigantes ali pra trocar porrada, trocar força e se comparar aos caras, né? Ver o que os caras fazem na preparação pra um peso pesado do que você ir treinar com os jovinhos. Eu não vejo muito sentido pra isso. Acho mais uma... Medidas desesperadas, assim, uma coisa mais de ego e de estar perto da família do que um projeto mesmo pra voltar a lutar. Essa é a minha percepção. É, mas assim, ele tá sem a academia dele, né? Foi expulso. A academia satélite lá que era a opção pra ele, porra, é a academia de fundo de quintal, cara. Não tem mão de obra. Mas aí você se muda, então, porra. Pega um dinheiro que ele tem sobrando. Não, mas isso ele vai fazer, assim... Ó, o que eu tô vendo agora, André, é que ele tá usando... Ele tem um coach serrudo, ele tem bons wrestlers lá e aí quando ele for entrar em campo, aí ele paga esparra em grande e os caras pra trocarem com ele. É isso que ele vai fazer. Ele não vai ficar treinando com o Davidson Figueiredo. Não tem nenhum problema. Não tem treino. Não tem treino pra ele, exatamente. É, mas assim, quando, sabe? Quando? O problema é o timing, né, Renato? O Pedro Bressan diz que o Carlos Boi passa o carro nos dois. O Lucas Lopes e o Marcelo Oliveira tão dizendo que o Enganou é chato, né? Muita gente também não gosta do jogo do Enganou, mas é o jogo defensivo, né? É o Abel Ferreira. Bota isso na cabeça. Do Gani, né? É, do Gani, do Gani. E é isso. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, temos... Não tivemos evento no fim de semana, além do Triad Combat, né? Porra, aquele evento de... Não tivemos evento no fim de semana. Mandei essa frase. Pelo que eu entendi, esse Triad Combat, eles fazem uma luta de boxe, depois eles fazem uma luta de MMA e eles fazem... É uma trilogia entre cada uma daquelas lutas e depois eles fazem uma luta mesclada. É isso? Eu tô igual o João Paulo... Depois eles jogam porrinha, né? Depois eles jogam porrinha. Eu tô igual o João Paulo do São Paulo, sabe? Aquele da Copa São Paulo de futebol júnior, que ele fala assim, eu não entendi o que aconteceu. Se aconteceu, eu não entendi, porque futebol não é isso que aconteceu. Seu futebol é gol, os jogados é gol. Fiquei desse jeito, cara, vendo aquele negócio. Essa é a menor ideia que aconteceu. Sei que o Frank Meal foi nocauteado. Vai piorar. É, o Frank Meal foi nocauteado, o Mike Perry venceu na decisão. Pois é. Mas parece que eles fizeram uma luta de boxe e depois vai pro MMA. Pelo que eu entendi, é isso. E a luta que se avizinha, meu querido Carrano, é Quinton, Rampança, Jackson e Shannon Briggs. Uma de boxe, uma de MMA. Vai ser uma maravilha, né? Vai, certamente, vai proporcionar grandes momentos de entretenimento aí pro público que tá hábito. Vê se eles pegam outro fim de semana sem evento, né? Porque se tiver qualquer outra coisa pra poder fazer, que seja assistir, porra, assistir um buraco na sua parede e se deteriorar, talvez você prefira olhar pro lado e ficar acompanhando, né? Aquela poeirinha cair ali. E, Renato, o abraço da cobrinha. Como a gente não teve evento e, assim, poderia ser pro evento do Tried como um todo e tal, seria legal e tudo. Poderia ser pro Andrés Pereira que enfiou o pé no buraco e deixou o Deivão sair cara a cara com o gol? Aliás, o Davidson que tem uma vibe de Diney, né? Pra quem lembra, acompanha futebol nos anos 90. É impressionante o quanto ele remete ao Diney, né? Que jogou no Corinthians, jogou no Guarani também. Cara, assim, mas o abraço da cobrinha real e oficina... É, a gente falou, né? Se tacou, tomou um toquinho nas costas do juiz e se tacou no chão, né? Parabéns pra ele, né? Pô, eu fiquei melhor arrindo dessa. Maravilhoso. Deixa eu te falar um negócio. Aquele lance do Davidson, ele quase rompeu o fluxo do espaço e tempo. Porque se o juiz é forçado a entrar lá e expulsar ele próprio, como é que acaba o jogo, André? O Davidson, ele é basicamente o Stephen Hawking do futebol, cara. Ele quase rompeu o tecido que mantém a sociedade unida. Esse cara, ele tá muito à frente do tempo dele. Você não tá entendendo, né? É outro nível. E é outro patamar. Mas aí, cara, o abraço da cobrinha real oficial só poderia ir pra uma pessoa hoje, que não tem como, né? Meu amigo Renato Rebelo, meu grande amigo Renato Rebelo, pôs por dois motivos. Semana passada, quando foi mandar um abraço do membro pra um colega que no arroba dele no Twitter lá é não sei o que lá, CEP, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, ele parabenizou o cara pelo vice-campeonato da Libertadores, mais uma vez mostrando que o seu pé está completamente atolado na Antártida. Então, assim, vocês culpam o Andrés Pereira e eu culpo outra pessoa. É Jagger. É Jagger. Sobre o nome do Renato agora é Jagger, né? O Renato Jagger. E não te conta a maior. Na sexta-feira, André, a gente conversando, o Renato virou pra mim e falou, Sr. Carrano, vamos fazer uma dinâmica aqui de grupo, sexto round, pô, final de ano, a gente, em vez de só nós dois, não dá pra fazer amigo oculto, eu saio com você, você sai comigo, vamos fazer uma aposta. Se o Palmeiras ganhar e o seu time for campeão da Libertadores, você não trabalha na semana que vem no próximo evento que é o do José Aldo. Se o Flamengo for campeão, eu fico de folga. E aí, André, eu te pergunto, quem vai fazer a resenha de Aldo e Rob Fonte na semana que vem? Quem vai ficar com o pezinho pra cima, simplesmente acompanhando e mandando andar rápido com a resenha. Então, o abraço da cobrinha vai pra essa pessoa que colocou o seu futuro aí nas mãos do time treinado por Renato Gaúcho e é isso, gente. Dois títulos da Libertadores no mesmo ano é um negócio que... André, boa, bom dia pra você. Temos o... Eu não aguento mais, Carrano. Temos o abraço do membro também e o abraço do Pachequinho. Não teve evento, não sei como é que você vai se virar nessa. O Rafael Veiga do Palmeiras é brasileiro. Se quiser mandar um abraço pra ele, pode, tá? Vou mandar o meu pau do lado avesso com a camisa do Brasil. Isso aí, André. Não dá mole pra esse cara, não. Esse vagabundo. Então, um abraço do Pachequinho dessa semana vai pro Luan Danger, lutador brasileiro que luta de peso pena. Foi campeão do Favela Combat, evento que aconteceu uns dois domingos atrás, domingo passado. Cara, o moleque tirou onda. Se vocês não viram, bateu no Alberto Pantoja, tirou pra nada na luta principal do Favela Combat 36. Cara, o moleque lutou muito bem. Eu acompanho a carreira do Danger desde sempre, desde que eu comecei a narrar. Ele já lutava os eventos nacionais. É um cara novo, tem 26 anos de idade e evoluiu muito de lá pra cá. E é um garoto que tá pronto pra lutar os eventos internacionais, cara. Pegar uma LFA pela frente aí, ele já tá prontinho. Pô, moleque, deu baile de bola no Alberto Pantoja, no Luan Danger. Então, meu abraço pro membro mesmo, no caso, pro Leonardo Leite, que aliás, faz aniversário hoje, me pediu aqui pelo Instagram aqui por dentro aqui no Direct. Um abraço pra ele. Então, parabéns, Leonardo Leite. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Membro aqui do sexto round. Fica aqui, então, um abraço pra você, homenagem aqui em rede nacional. E um abraço pra todo mundo que tá com a gente nessa resenha maravilhosa de segunda-feira. Agora, vocês vão me dar licença que eu vou pegar mais uma caipirinha aqui e dar um mergulho na piscina que eu já tô com sede e com calor. Beijo pra vocês. Covarde, né? Covarde. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Vocês podem escutar o podcast Seis Round no Apple Podcast, Google Podcast e o Spotify também. Um abraço especial aos membros do canal que possibilitam a gente gravar esse podcast toda semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. It's all over!